Ó, um incêndio em um ônibus do transporte coletivo de Cascavel ontem levantou uma discussão entre os usuários. Será que a manutenção desses veículos é feita adequadamente? O coletivo que pegou fogo tinha 10 anos de uso. Veja a reportagem. Os passageiros desembarcavam do ônibus no terminal leste quando o motorista percebeu a fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o incêndio foi controlado com extintores e ninguém se feriu. De acordo com a empresa responsável, o fogo começou por uma pane elétrica. Essa manutenção toda é feita pelas empresas, mas também há uma fiscalização por parte da CETRAN no sentido de vários aspectos. Por exemplo, cuidado com o desgaste dos pneus, cuidado com os elevadores, abre e fecha de portas. Vários itens que faz parte da obrigação da CETRAN, através dos agentes fiscais de transporte, estar fazendo. Entre a população que usa o transporte todos os dias, fica a dúvida sobre a segurança. Realmente, é verdade, né? Lateria velha, motor, mal. Se não dá manutenção, dá incêndio mesmo. Eu vejo um barulho sempre na lotação, faz um barulho de lata, a gente tem medo. Dá a impressão que tem algum problema. Muitos ônibus são antigos. O veículo que pegou fogo é de 2008, ou seja, está em circulação há 10 anos. Nós que estamos substituídos agora aqui uns 60 dias, que já foram feitos pedidos pelas empresas, serão 11 ônibus novos, 11,20 metros, que é o modelo comum, que vai fazer a parte entre bairros e os terminais de transbordo, e 30 ônibus que serão só para o novo terminal, novo modal de transporte, sai dos terminais novos, vão para os outros, que é a Avenida Brasil, Tancredo e Barão do Rio Branco. Ônibus, assim, super lotados. Todas essas pessoas acabaram de descer desse veículo, e todos carregam com eles alguma reclamação a respeito do transporte, seja por problemas mecânicos, até mesmo de conforto para poder viajar. Mais banco, né? Tem pouco lugar, deve ir muita gente. Mais ônibus também. Tá aí, ó. O povo não tá contente não, viu?